Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Corinthians Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar um pouquinho do Júnior Urso que foi aprovado em exames e deve assinar com o Corinthians já nesta segunda-feira O volante foi aprovado nos exames médicos realizados na tarde deste domingo e deve assim ser oficializado nesta segunda-feira como reforço do Corinthians A informação foi confirmada pelo consultor médico do clube Joaquim Grava A expectativa gira em torno da apresentação ao CT Joaquim Grava, junto com um elenco que também dá as caras após folgar neste domingo O jogador de 29 anos de idade assinará contrato de três temporadas e já deve posar para fotos com a camisa do timão Ainda não se sabe quanto tempo o Júnior demorará para ficar à disposição do técnico Fábio Caril no que se diz respeito à forma física Ele não joga desde novembro do ano passado, quando ainda estava no Guangzhou, da China, com o qual rescindiu o contrato recentemente Entre os torcedores corintianos há uma certa divisão de opiniões sobre a contratação do volante Há quem entenda que o jogador cai como uma luva na equipe, ainda a informação por Fábio Carilho Mas muitos também criticam a chegada de mais um volante ao elenco alvinegro O Júnior Urso se junta aos colegas de posição Ralf Gabriel René Júnior Tiaguinho Richard no Corinthians O meio campista Ramiro também pode desempenhar a mesma função O Urso é o décimo reforço do Corinthians para a temporada O Timão já contratou também o Michel Macedo, o Manuel, o Richard, o Ramiro, o Sornosa, o Gustavo Silva, o André Luiz, o Mauro Bozzelli e o Wagner Love Então o Corinthians se reforçando muito para essa temporada Foi o Paulista que mais se reforçou nessa temporada Foram várias contratações, várias contratações boas de peso, nomes bons na minha opinião O Júnior Urso chega muito para somar na equipe do Corinthians Ganhou do Palmeiras, então isso dá um ânimo a mais para a equipe E creio eu que com a chegada de mais um reforço O Fábio Carilli vai ter mais opções ali no meio campo Vai ter mais opções no banco de reservas E também vai dar uma cara nova para esse Corinthians Como eu disse em um vídeo passado Creio eu que o Fábio Carilli vai arrumar o Corinthians Ele só precisa de um tempo, né? Chegaram peças novas aí Uma outra cara Quando ele saiu o Corinthians era um super time Era um time muito bom e perdeu muitas peças Então, na minha opinião, com a chegada de mais reforços E também com os outros reforços que chegaram no Corinthians O Corinthians vai ter uma outra cara para esse ano, né? É só o Fábio Carilli conseguir ajustar o time Ajustar o meio campo Ajustar umas falhas que tem ali Que o Corinthians comece a desempenhar um bom futebol E já começou a mostrar isso contra o Palmeiras Venceu o Clássico aí por 1x0 Já com uma carinha de Carilli, né? Então eu acho que o Carilli vai sim dar conta De arrumar esse time aí Até mais tardar o começo do Campeonato Brasileiro Na minha opinião, o Corinthians vai dar muito trabalho Para os demais rivais aí no Campeonato Brasileiro Tem um time muito bom, como eu já disse E creio eu que o Fábio Carilli Vai dar aquela cara que o corintiano gosta de ver Vai dar aquele time que o corintiano gosta de ver jogar Então eu acho que esse reforço que chega Para o meio campo é muito bom, né? O Júnior Russo é um volante E o corintiano já tem bastante Mas como eu sempre disse Aqui em todos os vídeos que eu trago para vocês no canal Eu acho que qualquer reforço é sempre bem-vindo, né? Qualquer jogador que chega para reforçar o elenco É sempre bem-vindo E não é diferente com esse jogador Que o corintiano acabou de contratar aí Sendo assim a décima contratação E ainda tem mais aí Para a torcida corintiana, né? O Guilherme Arana deve estar chegando por aí O futuro dele ia ser definido agora no comecinho de fevereiro O mês já começou e agora a gente vai ver O que vai acontecer aí nessa novela Guilherme Arana também O Corinthians está muito empenhado Está muito focado em trazer o lateral de volta Então aí nesse comecinho de mês A gente vai ter uma ideia do que vai acontecer Nessa negociação O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E aí E aí